Olá, vamos retomar o Fórum Brasileiro IPv6, a edição especial dos 10 anos de IPv6 BR. E agora teremos a nossa keynote speaker, que é a Inês Robles, e ela é uma argentina, como eu disse antes, vai falar em espanhol, então espero que todos já estejam com os tradutores, os que acham que necessitam, se sintam à vontade para sair, pegar, se precisarem. A Inês, ela é uma especialista em internet das coisas, e ela está fortemente envolvida no IETF, então ela é uma das chairs, das responsáveis pelo grupo do trabalho chamado ROW, que é um dos grupos que estão na área de IOT lá dentro do IETF, trabalhando em protocolos relacionados à IPv6 para a IOT, ela também é membro lá do diretorado do IETF para as questões de IOT, e ela está fazendo doutorado lá na Finlândia, agora a gente trouxe ela de lá para falar um pouco sobre a importância do IPv6 para o IOT, para a internet das coisas. Então, Inês, por favor. Eu gostaria de falar sobre o IPv6 para a internet das coisas em IOT. Hoje, vamos ver diferentes temas. Número um, por que deveríamos migrar para a IPv6, qual é a situação atual, vocês também já sabem disso. O que é IOT, Internet of Things, internet das coisas, como influi IPv6, que papel IPv6 tem no IOT, na internet das coisas, e o que vem a futuro, e depois perguntas e respostas. Por que deveríamos migrar para a IPv6, já foi mencionado, em uma videoconferência por Pink Surf, eu não sei se vocês conhecem ele, ele é considerado o pai da internet, que esteve desde o início construindo a internet, ele diz nas suas palavras que IPv4 é uma versão experimental, é uma versão beta de internet, e não achávamos que ia durar tanto tempo. Ele não achava que IPv4 ia ter tanto auge mundialmente, e por isso o Ricardo dizia que com 32 bits era suficiente, 32 bits era suficiente, mas ele disse que com IPv4 vamos testar como funciona essa internet, mais a versão de produção, na verdade, IPv6. E ele também diz que ele incentiva os usuários finais a solicitarem a seus ISPs, Internet Service Providers, para oferecer IPv6 constantemente, e eles estão incentivando e informando aos usuários finais sobre essa questão. E qual a situação atual? Bom, aqui vocês têm a situação atual, internet, mundialmente, os dispositivos conectados crescem significativamente, todo ano temos milhões e milhões de dispositivos, que estão conectados na internet. Aqui, esses gráficos foram mostrados anteriormente, e a opção de IPv6 também está aumentando, e como foi apresentado, o Brasil tem 24%, praticamente 25%, ou seja, está verde, isso é bom. E também, cientificamente, já foram feitas pesquisas científicas e publicações sobre a adoção do IPv6. Aqui vocês têm uma publicação de 2017, recente, que vai avaliar quais são os principais stakeholders, e como eles são afetados pela adoção de IPv6, eles mostram desenvolvedores de tecnologia de internet, que são os fabricantes de switches, roteadores, depois os provedores de serviços de internet, e também os provedores de conteúdo de internet, e depois teríamos os usuários finais, que são aquelas, são as partes interessadas, os stakeholders, de forma passiva, e para cada um deles, os autores criaram um modelo. Do tema principal que influi o stakeholder na adoção de IPv6, para os desenvolvedores de tecnologia de internet, isso é baseado no lucro, não no lucro, esse Q seria a qualidade, a qualidade do produto final, e basicamente a qualidade aumenta se aumentar o investimento, e também aumenta o investimento quando aumenta a demanda do usuário, e basicamente a qualidade seria uma somatória do investimento no tempo, e essa J seria o segmento, porque há diferentes produtos na internet, temos roteadores, switches, portanto, por segmento já podemos avaliar a qualidade e também a concorrência, a concorrência do produto. M seria o mercado, o tamanho do mercado, menos o investimento, portanto, para aqueles que são desenvolvedores de tecnologia de internet, o tema principal para IPv6, a adoção de IPv6, assim, o importante seria o lucro, o lucro desse segmento, e depois isso é o mais importante para isso, agora, ISPs, o mais relevante quando eles pensam em imigrar para IPv6 vão ser os custos, portanto, avaliar os custos, aqui temos NM, NM seria o tamanho do ISP no momento M, no momento I, I, Q, bom, aumenta constantemente, I, Q seria o aumento constante, depois desse custo é inversamente proporcional a essa PI, FII, FII mostra o avanço da tecnologia em IPv6, ou seja, a disponibilidade e que os produtos ofereçam IPv6, e depois o custo também de oferecer IPv4, quando eu tenho a possibilidade de oferecer IPv6, basicamente seria o modelo proposto para os provedores de serviço de internet, que seria o custo de imigrar para o IPv6, e agora para os provedores de conteúdo de internet, aqui temos uma publicação científica e ela mede o impacto da receita menos, menos a perda de receita, e basicamente essa seria, esse seria o conteúdo que temos sobre IPv6 e delta seria o fator de impacto, a importância que os provedores de conteúdo de internet tem, porque vários deles são famosos, aqui alfa seria receita por usuário, e depois a perda de receita, quando, por exemplo, estou utilizando IPv4 e IPv6, mas eu estou transmitindo a informação por IPv6, e depois o custo da infraestrutura, de migrar, ou seja, quando eu não tenho IPv6, ou estou migrando aqui para IPv6, e esse custo também é inversamente proporcional ao desenvolvimento da tecnologia de IPv6. E depois, esses autores, o que eles fizeram foi, eles aplicam esse modelo aos principais fatores de adoção de IPv6, e eles dividem isso em três etapas. Eles se chamariam de 2.999 até 2009, um período estável que você não avança muito em IPv6, 2009, 2011, e definem a fase de emergência, onde você precisa adotar IPv6, porque IPv4 já está se esgotando, e depois, 2011, atualmente, até a data, seria a fase de aceleração. E aqui podemos ver que nessas configurações, o que Internet Content Provider, a adoção de IPv6 está aumentando, isso é uma publicação que vocês podem procurar, e essa publicação vai mostrar diferentes gráficos e vai explicar cada nível de avaliação desse modelo. Aqui temos outra publicação do ano passado. Essa publicação, ela contém publicações de anos anteriores, e adapta tudo isso à informação recente sobre a adoção de IPv6. Agora, ela considera 12 métricas, como vocês podem ver aqui, IPv6, prefix allocation by REARS, por REARS, a proporção, também temos os anúncios dos prefixos de IPv6, dos BGP, também, authoritative name servers, também unique IPv6, autonomous system, também unique IPv6, ASPath, tudo o que é web content, através de DNS, resource records, e também o tráfego de IPv6, em termos de volume. Portanto, essas informações foram pegos de vários datasets relevantes, tudo o que é AS foi utilizado da Universidade de Oregon, o tráfego de volume do X-Point de Amsterdam, o número de usuários de IPv6 relacionado às estatísticas de Google, eles se basearam em conjuntos de dados que são os melhores indicadores mundiais de como evolui IPv6 desde o ano 2014 até 2017. Vocês podem ver que a mudança é sempre positiva, portanto, a adoção de IPv6 é real, está constantemente aumentando. Aqui também oferecem os gráficos por cada uma dessas métricas. A conclusão é que isso está aumentando, portanto, o resultado é positivo. Aqui vocês têm meu computador pessoal com IPv6, o teste na Finlândia, aqui vocês podem ver que, por default, tem IPv6 nativo, se vocês podem fazer isso, aqui vocês podem ir no teste, vocês podem ver que aqui deu 20 e 20, quando eu me conectei agora era 19 e 20, portanto, está bom. Mas o meu celular mostra que o ICMP não é totalmente suportado, precisamos pesquisar para poder habilitar e ter 20 e 20. Agora eu tenho 18 e 20 aqui. E isso também foi mencionado, o IETF, a organização que cria os padrões de internet, o bom de IETF, que ele é voluntário. Portanto, eu incentivo, se vocês estiverem interessados em tudo que é criação de protocolos, que vocês se registrem nos mailing lists, tem vários tópicos nos quais vocês podem participar, e a participação é gratuita aqui. Portanto, o incentivo, se vocês quiserem participar, vocês podem fazer isso. O ano passado, como eu já mencionei, foi... O IPv6 criou uma nova versão, e essa versão está sendo considerada como estándar de internet, padrão de internet, portanto, o IPv6 chegou a um nível de maturidade bom, ou seja, pode ser adotado. No passado, o IETF estava em evolução constante, e marca os padrões como padrões draft, e agora é internet standard, ou seja, agora temos um standard, já não é mais assim um teste. Qual seria o IPv6 em internet das coisas? Vamos ver o que é internet das coisas. Internet das coisas é um termo que... Ou seja, tudo que pode estar conectado à internet está conectado. Isso é internet das coisas. Isso envolve a 6A, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer máquina, qualquer hora, qualquer lugar, any service, o que você quiser em termos de serviço, você vai poder obter, através disso, em qualquer tipo de rede, any network. Então, isso seria a internet das coisas. Seria a internet do presente, porque agora já temos muitos produtos no mercado que oferecem dispositivos inteligentes, portanto, são os dispositivos autônomos, e eles tomam suas próprias decisões, e eles se conectam à internet para poder enviar informação, ou para fazer algum tipo de gestão, utilizando outros dispositivos. E aqui há uma previsão que dizem que em 2020 vamos ter 50 bilhões de dispositivos conectados na internet. Há várias previsões, mas todos estão nos bilhões de dispositivos conectados na internet. Isso em 2020. A realidade... Já temos essa realidade dos dispositivos conectados, e há produtos no mercado que são o Internet of Things, portanto, em dois anos, provavelmente, vamos ter muitos dispositivos conectados, 50 bilhões até 2020. E como temos a possibilidade de conectar diferentes tipos de dispositivos, isso significa que posso conectar dispositivos que têm tipos de restrições. O que são restrições? Que nem todos os dispositivos, eles não têm a mesma disponibilidade de recurso, alguns estão conectados na eletricidade, são battery-powered, usam baterias, e a bateria precisa durar anos, alguns têm pouco poder de processamento e pouca memória. E por quê? Porque o objetivo do IoT é que sejam dispositivos baratos, que tenham o melhor custo possível, para que, através de um dispositivo barato, eu possa me conectar à internet. E serve para quê? Serve se eu tiver, por exemplo, em uma plantação. Eu posso medir o crescimento das plantas e, se você perder esses dispositivos, eu não teria um grande custo em uma plantação, porque um dispositivo é barato. Então, você pode medir a lavoura. É uma característica de IPv6. Eu posso conectar diferentes dispositivos a diferentes custos também, mas o objetivo é que seja o mais barato possível. para o usuário final. Então, eu posso conectar qualquer dispositivo a qualquer rede. Esse RFC 7228 define tudo o que é restrição de dispositivo e rede. Como nós temos dispositivos com restrições, temos redes com restrições. Há redes que têm uma grande perda de paquete, latência, throughput, e eu posso poder conectar esses dispositivos a qualquer tipo de rede. Por isso, o ITF está trabalhando fortemente com isso. E agora, portanto, isso implica em quê? Implica em ser capaz de me conectar na internet das coisas. E preciso me conectar a diferentes tipos de redes, a diferentes tipos de largura de banda. E prover IPv6 a todos esses tipos de rede. de LP1, 802.15.4. E tudo isso faz o quê? Eu posso conectar qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de rede, a qualquer tipo de alcance. E daí terei muitos novos modelos de negócio que antes não eram pensáveis. As pessoas diziam, para quê? Se meu dispositivo pode trabalhar com a rede na internet, agora que eu posso conectar o congelador, a cafeteira, o freezer, pode ligar para o supermercado para fazer um pedido. Quando o sensor detecta que falta um produto na geladeira, todos esses modelos de negócio criam novos modelos e novas empresas que também têm lucro com isso. E é importante que cada dispositivo possa acessar a internet. E por quê? Porque isso vai gerar muito dinheiro, muita receita. Porque há modelos de negócios que são totalmente inovadores. E para o usuário final, bom, isso é um grande benefício. Digamos tudo que é smart home. Há muitos produtos, como eu mencionei, na internet, que vendem dispositivos de smart home, máquina de café inteligente, televisão smart, smart fridge, qualquer coisa que possa levar um sensor e conectar a internet, está à venda. Smart building também, agora, para economizar luz no prédio. Isso é muito importante. É importante poder conectar cada um desses dispositivos e a internet para poder sensorear o consumo de luz. O energia, também saúde, smart, smart health. E eu posso colocar sensores e nem preciso ir ao médico. O médico pode acessar todos os meus dados de saúde. Agora, claro, tudo envolve segurança e privacidade. Eu não posso dizer, olha, vou fazer um modelo de negócio sem segurança. A segurança sempre precisa estar presente. A segurança não é negociável. Smart cities também há projetos atuais em diferentes partes do mundo que tentam ou estão integrando tudo que é dispositivos inteligentes, que são autônomos e que podem ser autogestionados. Isso seria smart. E também, através da internet, você manda informação e tudo que é smart agriculture, para que tudo que é cuidado do meio ambiente, que é muito importante ter sensores que possam ver a temperatura, o crescimento das plantas, esse sensoriamento. também, também temos as tecnologias que poderiam ser utilizadas para cada caso. E por que IPv6? Como podem imaginar, como eu tenho que conectar um grande número de dispositivos de internet, que protocolo tem muitos endereços. IPv6 está acontecendo, sim, precisamos nos adaptar ao que vem e o que já existe, na verdade. E, portanto, o IETF disse que temos redes com restrições, aquelas 802, 154, que seriam como uma das origens de IoT, que seriam as redes de sensores wireless. E eles, wireless sensor networks, queriam conectar sensores. Bom, temos essa camada e queremos conectar esses dispositivos à internet através de IPv6. Essas redes com restrições têm um MTU de 127 bytes. E IPv6 tem um MTU de 1.280 bytes. Então, qual é a solução? Aqui, IETF, precisamos passar IPv6 pelas redes com restrições. Então, vamos comprimir IPv6. Vamos tentar comprimir IPv6. E, portanto, o protocolo ou a camada de adaptação que trabalha com IPv6, o que ela faz é adaptar IPv6 a redes físicas e MAC, que tem restrições, por exemplo, se chamam 6-Low-Pen. E aqui tem IPv6, Overload Power Wireless Personal Area Network. Isso foi criado pelo IETF. Ele comprime IPv6 e também o UDP. Houve uma primeira tentativa no RF6 4944 e a proposta foi uma compressão que era útil para os link-locals. E não recomendamos atualmente a implementação do 4944. Existe um RFC 9, que seria o 6282, que elabora uma compressão de IPv6 mais completa, que é feito através de contextos. E esses dois RFCs propõem uma compressão de UDP. Aqui temos um stack, um stack de IPv6 para IoT. Seria um stack de IoT em geral. Aqui temos as camadas físicas, 802, 15, 4. Depois temos a camada de adaptação, que seria 6-Low-Pen, que adapta IPv6 às camadas físicas. E depois temos as camadas de transporte, UDP, TCP. A segurança é transversal, mas também temos um protocolo de DTLS, que oferece segurança em transporte. Depois temos as camadas de aplicação e HTTP, HTTP2, que é uma nova versão. E COAP seria Constrained Application Protocol, que seria o análogo de HTTP, mas para IoT. E depois temos os aplicativos de usuários finais. E todos esses dispositivos precisam ser administrados, porque eles são autônomos, mas precisa haver uma entidade que administre para carregá-los, porque esses dispositivos, como eles precisam durar vários anos, eles têm a capacidade de dormir, se você apaga o rádio, para não consumir energia, na hora que eles precisam ser ligados, eles se ligam e são utilizados no período necessário. Em IoT, temos protocolos, que seriam liable machine to machine. É simples, cada dispositivo seria um conjunto de objetos. Aqui, cada objeto é um conjunto de recursos, e os recursos seriam o menor que eu tenho para administrar o endereço IP. RFC 6282, que define a compressão de IPv6. Ela é baseada em contexto. Ou seja, eu tenho um contexto que diz, você supõe todas essas coisas, você tem várias premissas. Como já sabemos que origem e destino têm informação, ou seja, a mesma informação, e os dois têm as mesmas premissas. Não é necessário passar essa informação. Eu suponho que a versão 6, que o tráfego de classe e o fluxo são zeros, que a longitude de payload pode ser... Posso obter informação das camadas inferiores. Que o hop limit é um valor... Que eu faço um acordo prévio dele, portanto, não é necessário transmitir essa informação. E também, os endereços assignados à IPv6 podem vir das camadas físicas, ou que eu tenho dentro do meu contexto que já foi pré-estabelecido. Portanto, eu assumo todas essas premissas. E aqui temos informação que posso pegar do cabeçalho IPv6. Como está integrado? A compressão, primeiro tem um campo de dispatch, é um byte. Depois, um byte que mostra que tipo de compressão estou utilizando. E depois vem os IPv6 headers, que não podem ser comprimidos, e você manda eles em linha. São dois ou três bytes. Dois bytes para criar o comum quando é link local. E os três bytes, porque o RFC define um contexto zero, também define que você pode escolher o teu próprio contexto. Um byte mais para definir um contexto, mas o RFC não diz como fazer isso. Está fora de escopo. Com dois bytes, seria suficiente se estamos no contexto zero. Agora, para roteá-lo, o header aqui seria sete bytes. Um byte para o dispatch, um byte para identificar a compressão utilizada, um byte para hop limit, quando faço o roteamento, preciso diminuir o hop limit, e dois bytes para o endereço de origem, e dois para o destino. Fonte e destino. O dispatch. Quando o RFC foi criado, o dispatch mapeava diretamente o método de compressão. Acredito que, no ano passado, um RFC foi criado para que o dispatch, em vez de mapear o método de compressão, ele mapeava uma paginação, e como a administração de memória que usa a paginação, aqui, basicamente, teríamos a mesma coisa. Se eu utilizar páginas aqui, por exemplo, 011, 011 me indicaria que estou utilizando esse método de compressão. Esses bits, que são XXX, são parte do low-pan IPHC. Vocês podem ver isso na página da Ayana. O que é comprimido, basicamente, esse byte seria 011 mostro o tipo de compressão que estou utilizando. Depois, dois bytes que indicariam a classe de tráfego, e depois NH, que seria Next Header, e se eu vou comprimir ou não, Next Header, porque esse método permite a compressão de UDP e dois bits para hop limit. Aqui, eu suponho que já tenho um hop limit específico. Como são dois bits, eu tenho quatro combinações. 001 mostra que o hop limit precisa ser transferido inline. Se eu tiver um 01, mostra que o hop limit é 1. Se eu tenho um 01, mostra que o hop limit é 64. E se eu tiver um 01, o hop limit é 255. E dessa forma, se eu suponho, aí eu posso criar as premissas das minhas entidades. Aqui, o SEED seria Context Identifier Extension, que mostra que tipo de contexto estou utilizando. Se é zero, o contexto é zero. Se é um, estou utilizando outro contexto, mas RFC não especifica como fazer isso. Isso é para o futuro. E depois, a mesma coisa, Source Address Compression, mostra que temos um bit que mostra se eu estou utilizando Stakeless Compression ou Stakeful Compression. E Source Address Mode mostra que tipo de compressão estou utilizando e como vou criar o endereço de PV6. e isso é formado por 815.4, um de 64 bits e um de 16 bits. Tem dois endereços. Portanto, temos essa informação e aí você constrói o endereço de origem. A mesma coisa seria por o endereço do destino e também o RFC habilita a compressão de multicast. E mostra que se o endereço de destino é multicast ou não. E basicamente, tudo isso seria o contexto que eu utilizo, que seria o contexto zero, que é definido no RFC para comprimir o IPv6. E isso foi elaborado em IPv6 em 2012, mais ou menos. Portanto, o IETF disse que IPv6 vai ser para IoT. E nós começamos com 802.154 para IoT. mas há muito mais redes e muito mais trabalho em IoT. E tudo, o IETF disse que como regra precisa ser IPv6. IPv6 precisa ser a base das tecnologias que serão desenvolvidas. Portanto, se vocês observarem como o IPv6 funciona aqui, temos o grupo de trabalho Syslow. Primeiro, tínhamos Syslow Pan para integrar IPv6. As redes de 802.154, mas outras redes que apresentam restrições, esse grupo novo que se chama IPv6, Over Networks of Resource Constraints, não, tentam integrar IPv6 aos outros tipos de física e MAC, porque todos têm um capítulo que mostra que requisitos ou que características o grupo de trabalho vai se focar com IPv6 e utilizam IPv6 como regra. Aqui temos dois exemplos de como o IPv6 está integrado a IPv6 sobre Bluetooth Low Energy. Aqui temos as camadas físicas de Bluetooth e, além do mais, temos uma camada de adaptação especialmente redefinida no EFC que adapta IPv6 a Bluetooth. E também aqui para o que é NFC, Near Field Communication, eles têm a sua própria camada de adaptação para adaptar IPv6 a esse tipo de tecnologia. E o grupo também trabalha com outras tecnologias adaptadas a IPv6. Qual o papel? Com o meu grupo de trabalho que trabalha com roteamento de IoT e o ROL desenvolveu o protocolo Ripple que aqui temos os nodos e aí você transmite a informação. E o Charter mostra que o trabalho é feito como base no IPv6. Seria o stack de Ripple. Aqui temos IPv6. As redes de Sixtyx seriam uma continuação de 802.15.4, ou seja, eu vou transmitir em termos e também vou transmitir nessa célula. E você vai dividindo isso na transmissão. Isso básico seria casos industriais. Seria de utilização industrial. E IEEE também definiu o padrão Time Slotted Channel Hopping. E o IETF desenvolveu o Six Stop, que foi desenvolvido por IETF para gerenciar a programação de tempo de transmissão e adaptam seis LOW PAN e IPv6 a esse tipo de rede. Six LOWs RH seria uma forma de compressão da informação do routing. E basicamente seria o stack de Sixtyx. E como vocês podem ver, eles integram Ripple, Come também um trabalho de IETF para administrar dispositivos. Não está relacionado a Learning Machine to Machine. É outro protocolo. E também temos um grupo novo, que é o P1, que é o IP1, para adaptar IPv6, para adaptar a LOW Power Wide Area Networks. É um grupo novo, e como base, ele tem que utilizar IPv6 no seu protocolo e tem uma base em compressão baseada em contextos. Na Europa, também, há um grande auge em adoptar IPv6 e um projeto. Mencionei IoT 6. Bom, já foi finalizado, mas o trabalho continua em Six Dish, nesse grupo de trabalho. O que eles fazem é avaliar o IPv6 no IoT e criar modelos. Nessa página de internet, vocês podem ver a informação e também os entregáveis, os relatórios, são todos públicos, a informação pública. E aqui temos uma arquitetura de alto nível que eles têm e basicamente integram tudo que é legacy devices que lidam com o IPv4 ou os dispositivos que não utilizam IPv6 e eles são integrados através de translators de IPv6. Eles oferecem serviços de IPv6 em todo tipo de internet. Aqui, vocês têm um modelo para integrar todo a IPv6. e também criaram um manual para as pequenas e médias empresas de como adoptar IPv6 e um dos seus capítulos seria Converse com seu ISP, incentive o usuário final a entrar em contato com o prevedor de serviços de internet e que solicitem que eles ofereçam IPv6 à sua empresa. Na Europa, também estamos incentivando e informando os usuários finais para que eles peçam IPv6. E o que vem? Bom, o que vem no futuro? Gartner é uma empresa que elabora, cria relatórios, faz previsões com relação à IoT. De acordo com a Gartner, eles dizem, preparem-se a fazer negócios com os dispositivos, porque os dispositivos serão os seus próximos clientes e, portanto, vocês precisarão de IPv6. Isso é tudo. Obrigada. E precisamos ficar conscientes da adoção do IPv6. Muito obrigada. Temos perguntas? Quais sistemas operacionais trabalham com esse protocolo comprimido? Há muitos open source. Um muito forte seria Riot. Ele é fonte aberta. Praticamente todos os protocolos que se desenvolvem no ITF são open source. eu recomendo Riot, R-I-O-T. Vocês podem baixar os participantes que têm esses protocolos, são muito ativos no ITF, portanto, eles sempre estão em contato para atualizar o protocolo. Não sei se vocês conhecem com TIC, open source, todo o que é Sixtish, Open WSN. Vocês podem fazer o download. Há casos de uso que vão ser aprovados. Eu começaria com Riot, porque há uma guia muito interessante para entrar. E são grupos abertos, portanto, você pode participar do mailing list e perguntar. E são pessoas muito gentis que sempre estão dispostas a ajudar, porque tudo isso é um trabalho voluntário. Algumas empresas pagam, mas os que participam fazem um trabalho voluntário. e são pessoas com muita vontade de ajudar. Obviamente, claro, você precisa ler as guias, mas o que você não achar nas guias ou na ajuda, aí você pode perguntar e não há nenhum problema. Muito obrigada. Inês, eu vou fazer uma pergunta não sobre IoT, nem sobre PV6, mas sobre o IETF e a sua experiência. Aqui temos bastante gente de provedores, de ISPs, alguns também, algumas pessoas aqui de universidades, mas principalmente de provedores. É importante a participação do pessoal de provedores nos grupos do IETF? Tem alguma valia ou é só o pessoal dos fabricantes de equipamentos e de universidades que têm espaço por lá? Eu acredito que todos os stakeholders da internet precisam participar do IETF, porque é um trabalho global, e quando você participa, você sabe sobre as últimas informações relacionadas à internet. se você participa, você tem a informação mais recente, um grupo aberto, todas as empresas participam, Google, as que vocês possam imaginar. A parte acadêmica também participa, mas é importante que todos os stakeholders de internet participem no desenvolvimento de internet, porque eles também vão se beneficiar baseado nos protocolos publicados. É importante que se você ver uma falha ou uma melhora na internet, você possa fazer essa proposta. É importante que todos os stakeholders participem, os provedores de conteúdo, os provedores de internet, porque todos nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da internet. Então, é importante que todos participem e é gratuito. uma coisa que não entendi, uma coisa que vocês apresentaram. Eles estão em draft, estão prontos para utilizar. Temos duas opções, mas tem uns que estão prontos para utilizar, começam com RFC, Refuse for Common, eles já estão prontos para ser usados. Os outros, você tem dois tipos de draft aqui, tá? uma pessoa num grupo de trabalho, uma pessoa que deseja e acha isso, diz, olha, eu tenho uma solução para esse problema de internet, ela elabora um documento, manda para a lista para o grupo para resolver o problema. Ok? Então, isso é um draft, tá? Que está aí e todas, todos os participantes do mailing lhes precisam ler e fazer comentários. Uma vez que a comunidade, que toda a comunidade é dizer, olha, esse problema e a solução é válida, vamos transformar isso num documento do grupo de trabalho. E aí, o documento, quando você submete isso, chama draft seu sobrenome. E o problema que deseja resolver, quando o documento faz parte do grupo de trabalho, se chama draft ETF, EETF. E o problema que você deseja resolver, quando um documento de ETF, significa que, eventualmente, será considerado ou publicado como RFC. E é importante que, antes de aprovar a RFC, que a qualidade seja boa. Então, é o momento que as pessoas precisam contribuir. E não seria um trabalho do autor, mas o trabalho geral do grupo. qualquer pessoa poderia mudar o documento, mas, por respeito, deixamos isso encarregado do autor. Quando diz draft EETF, há muitos para propor o RFC, fazem a implementação, dizem, implementei esse problema, veja a solução. Então, baseado nesse resultado, você faz as melhoras, as aprimorações. RFC mostra que você já pode publicar e-draft que está em processo. E hoje, há soluções comerciais que utilizam a nossa RFC que estão prontas. E, sim, claro. Sim, claro. Por exemplo, Cisco utiliza versões de Ripple em alguns produtos, não exatamente RFC, mas utilizam algumas versões. Eu vou fazer um comentário, você me corrija se eu estiver errado, mas existem versões de protocolos usados em automação industrial, Industrial Automation, ISA 100, ISA 100, que usa 6-Low-PAN, e ZigBee, há alguns profiles de ZigBee que usam 6-Low-PAN também? Eu acho que 6-Bee é baseado em 802-15-4, e eles têm isso, 6-Low-PAN. Mas cada implementação é específica. Alguns são standard compliant, alguns não. RFC mostra. Quando você tem um RFC, é importante se as pessoas utilizam, mas se você publica e ninguém usa, é como se nada, nem vale a pena. Então, precisa ser usado. Bom dia. Bom dia. Quais os maiores projetos de IoT que você conhece hoje em dia e o número de dispositivos envolvidos? Por exemplo, sensores. Utilizam Raspberry Pi, Micro 6-Dish, está muito conectado ao Open Mode, que também a empresa, essa empresa trabalha no IETF, outros sensores que são Dresden Mode da Alemanha, Dresden Mode da Alemanha, há muitos, tá? Mas, basicamente, por exemplo, Riot trabalha com Open Mode também. E Raspberry Pi, mas são os mais comuns. dependendo do caso de uso. Bom, é isso que você vai implementar, há muitos, na verdade. Se eu quiser um caso de uso no campo, eu vou ter um sensor bem barato, um Dresden Mode, e vou deixar aí, se ele quebrar, portanto, não vai acontecer nada, porque o custo é muito baixo. Agora, se eu quero isso para um servidor industrial, vou escolher um equipamento mais caro. então, então, não é tão, com tanto constraint, tanta restrição, vai depender do seu caso de uso. Dessa forma, dependendo disso, você vai criar a sua rede e os dispositivos que vão se conectar na rede. A minha dúvida é mais assim, para saber, quais os grandes projetos e desenvolvimentos hoje em dia? Projetos de IoT? Tudo que é trabalhar com LP1, GmbIoT, que seria a rede celular gerenciada por IoT, eu diria que cada projeto, cada grupo de trabalho no IETF também trabalha com um projeto grande. Eles estão agora trabalhando com a semântica e a interoperabilidade entre dispositivos. Isso é um projeto grande, obter a interoperabilidade entre diferentes protocolos, diferentes dispositivos e redes. Esse é um projeto que está em constante evolução e é muito ativo. A IETF tem um grupo de pesquisa que é baseado que um dos objetivos é a interoperabilidade. Temos Siemens participando, Oracle também participa. outro projeto é o Web of Things. Eu poderia acessar meus dispositivos por um browser desenvolvido por W3E. Então, eu posso conectar meus dispositivos através do browser. Esse é um trabalho novo, importante, que também está no IETF, mas é criado por W3C, que o básico do Web of Things é um job description por propriedades, ações e eventos. E isso é publicado. Eu vou expor isso através do browser e as pessoas através do browser podem mudar os dispositivos. Web of Things, interoperabilidade de segurança. Segurança é importante. Não... Eles utilizam IoT para atacar uma organização. É uma coisa incontrolável, porque todos esses dispositivos conectados, ninguém pensou que poderiam ter tanto poder, ou seja, mandavam um pacote e bloqueavam o serviço de internet. Há vários projetos na Europa, mas os temas seriam isso, interoperabilidade, segurança. Segurança é um tema com o qual se trabalha continuamente, porque esses novos modelos de negócios trazem novos desafios de segurança que você precisa cobrir, porque há casos de uso que você jamais teria pensado a vulnerabilidade que você não pensou nesses casos. Então, acredito que os grandes projetos abordam essas questões. Bom, estamos já com o tempo esgotado. Então, gostaria de novo de agradecer à Inês pela apresentação. Por favor, uma salva de palmas para a Inês. Obrigada. Inês